Eu queria convidar você a parar tudo que você está fazendo, pouquíssimos minutos, para junto a gente falarmos com Deus. Eu garanto para você que vai mudar aí o seu dia, vai mudar a sua história, nunca é o tempo perdido, tá bom? Quatro minutinhos, coisa rápida, você vai ver a diferença que vai fazer, tá bom? Não se preocupe se eu estou no Japão, se você está no Brasil, não importa, porque na dimensão espiritual não existe tempo e também não existe espaço. Basta você concordar com aquilo que eu vou dizer, tá bom? E se você não tem muita prática em oração, é só você repetir tudo aquilo que eu for falar e no final concordar, tá bom? Então vamos juntos nos concentrarmos e falarmos com Deus. Pai, aqui estamos nós, reunidos no seu nome, para buscar a sua santa presença, Pai. Para dizer a ti, Deus, que não há outro que se compare a ti. Não há outro que fez tudo aquilo que existe, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que é perfeito, foi feito por ti, foi idealizado por ti. E nós o adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Porque a vida não tem explicação, não tem sentido, se não houver a sua presença. A sua presença, a sua existência, dá sentido para a nossa vida, dá sentido para tudo aquilo que nós não entendemos. Sem ti, meu Pai, nós nada seríamos, nós estaríamos perdidos. Mas quando temos a ti, quando temos a sua palavra, quando temos a sua direção, nós temos um caminho a seguir. Um caminho que nos leva para junto de ti, meu Pai. E nós queremos em todo momento seguir esse caminho. Queremos em todo momento andar na luz, meu Pai. Queremos em todo momento fazer a sua vontade. Que a sua vontade, elas sempre se cumpram em nossas vidas, Pai. E perdoa, Deus, das vezes em que nós não conseguimos seguir aquilo que tu tem a nos orientar. Perdoa, Deus, das vezes em que não conseguimos agir da maneira com que o Senhor quer que nós agimos. Pedimos perdão pelas nossas falhas e perdão e nos ajude também a perdoar, meu Pai, as pessoas que nos fizeram mal. E tudo aquilo, Deus, que vier para nos tentar afastar de ti, da sua santa presença, nós repreendemos e expulsamos na autoridade do nome de Jesus. Todo mal, toda doença, todo levante, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido. E que sobre a nossa vida, Pai, esteja o seu Espírito, que sobre a nossa vida esteja a sua presença, a sua mão, nos guiando, nos direcionando em todo momento, Pai. Porque sem a sua mão, sem a sua presença, sem o seu direcionamento, nós estaremos perdidos. Por isso, nos ajude em todo momento, seguimos a ti. Agradecemos pela vida que temos, agradecemos pela oportunidade que temos de falar contigo, agradecemos pelo simples fato de podermos respirar, Pai. Obrigado por tudo que temos, Deus. E que o Senhor abençoe as nossas vidas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e até mesmo daqueles que nos perseguem, que todos possam encontrar a luz que há em ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se você concordou com essa oração, deixe seu amém aqui embaixo, tá bom? E não esqueça de compartilhar. Você pode ajudar a salvar uma vida.